E acreditaram em mim, me desculpem. Eu sei que eu tinha que ter ligado e eu acho que eu dei tudo ali em cima. Mas não deu mais uma vez. Você deu tudo, todo mundo viu. E não acabou, né? Tem essa chance, que esqueira fundo, tem sábado. Ainda não acabou.